Salve, 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 meus amores, sejam todos, todos bem-vindos ao meu coração e ao coração da espiritualidade. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarot, Maria Rosa e Maria Navalha. Gratidão, gratidão. Sejam todos, todos bem-vindos aos inscritos e aos não inscritos. Gratidão, gratidão sempre. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé, meus amores. Gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. Tema de hoje que foi mandado por uma inscrita pra mim, tá? Ela quer saber, como todos vocês querem saber, como é que tá o vucu-vucu desse ser de cruz ou essa ser de cruz de vocês? Tá tendo alguma coisa com alguém? Tá tendo alguma coisa lá, se tiver lá com a ratazana piolenta com o Zé Bochinha? Tá tendo alguma coisa com contatinhos? Se tiver contatinhos, tá tendo encontro, tá tendo relações? Como é que tá o vucu-vucu lá? O negócio tá indo? O negócio tá indo ou tá descendo? Vamos lá saber? Gratidão, meus amores. Vamos lá? Nós sabemos que é uma leitura coletiva, tá? Não vai ressoar com todo mundo. O que não ressoar com você, solte pro universo, tá? Caso você queira assistir outro tema, dá uma olhadinha lá na playlist do canal. Tem vários outros temas. Todos os meus jogos, tá? Aqui do canal, são todos atemporais, intuitivos, tá? E coletivos. Então, vai ressoar a hora que você for assistir. Se você quiser assistir daqui a um ano, tá? Tá valendo o jogo, tá? Então, meus amores, caso você não queira, não ressoar com essa, não quer saber dessa energia, pode procurar outra. Tá? Outra energia do canal por um outro tema. Um outro tema, não. Um outro tema, né? Eita, eita, eita. Comecei já a enrolar tudo aqui. Caso você queira uma consulta somente na sua energia, uma consulta particular, uma consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta de 20 reais, é de 24 a 48 horas pra responder, tá? Tá demorando mais um pouco, tá? Porque a demanda tá muito grande, tá, meus amores? Então, tá demorando um pouquinho pra responder, tá? Tá? Gratidão. Tá passando de 48, né? E pode me chamar pelo WhatsApp. Meu WhatsApp, meus amores, eu não atendo celular, tá? Esse WhatsApp é somente pra trabalho, tá? Do canal. Então, eu não consigo atender celular, tá? É 119-8929-2508, tá? Vou deixar no tema do vídeo, tá? Caso vocês queiram entrar em contato comigo. E, meus amores, se vocês quiserem mandar depoimentos pra mim, tá? Podem mandar por áudio, tá? Por esse mesmo WhatsApp que eu pego e coloco aqui no vídeo, tá? Pra todos os meus consulentes ouvirem, tá bom? Que, às vezes, eu falo as coisas aqui no canal e vocês aí, talvez, muitos, tá, duvidem. Mas, aqui, eu sei o que acontece, porque eu sei o que eu falo e eu sei o que as meninas falam, tá? Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, Rió! Nós estamos no tabuleiro de Maria Navalha, tá? Maria Navalha tomando conta aqui do canal, né? Ela falou assim, agora vai ter muitas mudanças aqui no canal, vão se preparando, tá? Porque Navalha agora tá mudando tudo, tá, meus amores? Vamos tudo. Tudo que ela pediu, eu vou fazendo aos pouquinhos aqui, tá? Gratidão. Uma já foi pelo nome do canal que já mudou, né? E agora vamos começar a mudar as coisas aqui. Nós estamos trabalhando no tabuleiro da malandragem aqui. No tabuleiro de Seu Zé Pilintra e Maria Navalha. Inclusive, a velhinha deles já tá acesa ali, pra eles darem um suporte, uma orientação a nós aqui, né, meus amores? Realmente, as revelações de Navalha, eu tenho até medo, tá? Das revelações de Navalha. Porque a Navalha anda dando revelações aqui pra vocês que está acontecendo, tá? Deem uma olhada nos comentários do canal, pra vocês ouvirem e verem que as coisas estão acontecendo aqui, tá? Gratidão. Salve, salve, salve. Escolha os montinhos de vocês. Buda dourado com vovó cigana e gatinho prateado com Santa Saracali. Gratidão. Salve, salve, salve. Nossa, o celular não para. Gratidão. Vamos lá? Vídeo saindo um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tive que responder algumas pessoas aqui. Inclusive, o vídeo do Ser a Ser de Cruz de ontem, tá? Está aqui no canal, tá, meus amores? Quem não viu ontem, vai lá e vai ver, tá? O vídeo do Ser de Cruz de vocês. Veio que subiu muito tarde, tá? Subiu muito tarde. Mas eu coloquei, tá, meus amores? Vamos lá. Gratidão. Escolheram os montinhos de vocês, que eu vou começar aqui pelo montinho prata. Montinho prata não, montinho dourado, né? Vamos lá? Ô, tchau, liô. Eu tô aqui vendo. Vamos pegar o oráculo da lua aqui? Peraí. Peraí. Ó. Vamos ver o que... Eu tô aqui procurando um baralho pra colocar junto com vocês, pra responder com o orixá de vocês, tá? Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Grégora Cigana. Ô, tchau, riô. Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé. Salve, salve, salve. Eita. Vamos lá? Gratidão. Vamos lá, meus amores? Pense no ser acerto de cruz de vocês. Traga ele pra mesa, traga ela pra mesa. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos saber aqui qual o orixá vai falar com vocês hoje, tá? Vocês sabem que todos os vídeos de manhã eu gosto de abrir com o orixá pra vocês, tá? E vamos ver o que que oráculo da lua tem pra falar nessa situação pra vocês aqui. Vamos lá? Gratidão. Tava demorando a maia até o ar da graça, né? Né, mainha? Eita! Olha que cartas lindas. Oxum. Oxum te trazendo coisas novas. Prosperidade. Prosperidade. Olha o que que oráculos da lua fala pra vocês. As conclusões estão ao seu alcance. Eclipse da lua cheia. Com Oxum aqui, coisas novas estão chegando, tá? Mas isso aqui, meus amores, eu tô vendo a força de vocês, tá? Vocês. Eu quero porque eu quero porque as coisas vão, vou conseguir alcançar. Eu tenho certeza, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que a espiritualidade vai me ajudar. Eu tenho fé que não estou só. Gratidão. E realmente, eu te falo, você aí, que pensa que você tá sozinho, que você não tem ninguém. Navalha vem falando aqui pra você. Você não está sozinho. Tem orixá cuidando de você. Espiritualidade cuidando de você. Você não está sozinho. Espiritualidade veio falar isso aqui pra alguém. Que vive falando que tá sozinho, que não aguenta mais. E a espiritualidade vem aqui falar com Oxum pra você. As coisas já estão ao seu alcance. Você não está sozinho. Gratidão. Eita! Ai, que carta linda, né, meus amores? Amei. Vamos lá! Ó, hoje nós estamos com o tarô negro, tá? Ó, deck novo chegando. Gratidão. Vamos lá? Gratidão. Pense aí no ser a ser de cruz de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. Traga o ser a ser de cruz aqui pra mesa. E vamos saber como é que tá o vucu-vucu lá, né? Vamos lá. Tem uns que gostam que eu abro as cartas assim, tem uns que gostam que as cartas ficam pulando. Então, eu vou assim, tá? Dividir, tá? Uma hora eu tiro pulando, uma hora eu tiro nas cartas na mesa. Gratidão. Então, vamos fazer tudo de pouquinho em pouquinho aqui. Deixa eu ver se tem carta virada aqui. Não. Nossa, essa carta aqui é todinha de caveirinha, meus amores. Gratidão. Amei esse oráculo. Agora que eu tô vendo que já tem uma aqui rasgadinha, né? Olha. É sempre assim, né? Quando a gente compra, a gente nunca sabe, né? Olha. Sempre vem com defeitinho. Mas tudo bem. Vamos lá, vovó cigana. Fala pra gente. Como é que tá esse vucu-vucu desse ser, essa ser de cruz de... que escolher o montinho número um? Como é que tá? A mulher tá tendo vontade ou só tá com douticamente? Cabeça. E o homem tá lá daquele jeito, não querendo saber. Devagar, quase parando. Vamos lá saber? A Maia já tá falando aqui, ó. Eita! Maia, fica quietinha, Maia. Vamos lá? Só um minutinho, meus amores. Prontinho. Vamos lá? Vamos saber o que que o vovó cigana fala. Ai, eu tenho... A Maia, quando solta a cantoria dela, tá? Ela não para, meus amores. O latido dela é tão forte assim, e fino, sei lá. Ele nem entra na minha cabeça, ele fica ecoando, sabe? Quando junta ela e o Merlin, então, é uma cantoria só. Eita, viu? Vamos lá? A única que fica quietinha aqui é a Jade. Que tá lá atrás de mim, deitadinha. Vamos lá? As alianças. Olha. Eita! Eita, Lê Lê! Ai, os ratos e a criança. Jesus amado! Só por essa energia aqui dos ratos, meus amores, eu vejo uma ratazaninha ali, correndo, fugindo, tá? Ai, Jesus amado! Vamos lá! Vocês sabem, aqui, posso até ter alguém lá, tá? Posso estar com o Zé Bostinho, uma ratazana piolenta. Mas eu não vejo ele tendo sexo com a ratazana piolenta lá, tá? Por aqui, você é uma ratazana, mas eu não vejo. O rato sabe que me traz muita sujeira. O rato me traz sujeira. O rato me traz traição. O rato me traz uma pessoa ligeira, esperta, esperta. Com as atitudes infantis. Com as atitudes de uma criança. Com atitudes difíceis de lidar. Uma pessoa difícil de lidar. Por quê? Por causa das atitudes dela. A criança, quando me traz, principalmente perto do rato, é aquela pessoa querendo ser ligeira por as suas atitudes. Navarra já tá falando aqui pra vocês, tá? Que aqui, tá meio desequilibrado as coisas ali, tá? Se tiver com alguém, sim. Porque aqui o que eu vejo, uma pessoa traindo essa aliança com outras pessoas, tá? Com outras pessoas. Eu tenho fixo. Uma fixa. Pode ser um rival. Ou pode ser vocês. Né? Então, fiquem espertos. Vê o que vai caber na sua energia. Tá? Só que essa pessoa tem outras pessoas. Trai. Tem outros contatinhos. Por quê? Por causa das suas próprias atitudes. Você sabe aquela pessoa que não gosta de ficar sozinha? Gosta de ter todo mundo ali ao seu lado? Ela se sente sozinha? Mas mesmo estando com todo mundo, é uma pessoa sozinha. Por quê? Porque uma pessoa não é uma energia negativa. É uma pessoa que afasta todo mundo dele. Ou dela. Ele quer todo mundo, mas ele afasta. Vucu, vucu aqui. Se tiver com os rebostinhos na atazana piolenta, ó. Não vejo aqui. Não vejo. Ele pode estar tendo com outras pessoas. Tá? Agora vamos ver se o negócio vai subir com as outras pessoas também. Tá? Ou se a pessoa vai ter vontade com as outras pessoas aqui também. Vamos lá? Gratidão. Olha. Olha isso aqui. Fala pra mim se o negócio sobe. Se a mulher tem vontade. Olha a foice. Gratidão. Nessa energia dos ratos aqui, meus amores. Pode tentar com todo mundo. Ó, virou. Olha aqui a criança. Pode tentar com todo mundo, mas não vai. Uma pessoa que... Olha aqui a tristeza. Uma pessoa que se não se satisfaz. O negócio aqui pode ser meia boca, tá? Eita. E navalha. Ai. Vocês sabem quase parando. Olha a lentidão. Pelo amor de Deus. Navalha vai falando e as cartas vão virando. Olha a lentidão. Olha aqui, ó. Jesus. Essa pessoa possa estar doente, tá, meus amores? É. Olha o caixão aqui já no meio, ó. O caixão me traz o bagulho aí também, tá? Opa. As flores. Vamos lá. Mas doente aqui... É só tipo doente de safadeza, né, o... Navalha. Hum, ah. Olha quem saiu. Olha quem saiu. E olha quem saiu. Olha quem saiu. Eu falei. Posso estar lá com o Zé Bostinha, Ratazana Violenta. Eles voltaram há pouco tempo. Eles estavam brigados. Olha a navalha aqui já falando tudo aqui, né? Estavam brigados, estavam. Ó, corte aqui. Calma que eu vou lendo aqui pra vocês. Eu vou trazendo tudo aqui, tá? Ah, isso aí mesmo. Isso aí, ó. Olha. Você sabe o que que é o jardim? O jardim me traz uma colheita também de espiritual. Tá? Junto com a foice. Tá? Vocês sabem disso. E também me traz internet. Contatinhos pela internet, tá? Vamos lá. Eles estavam brigados. Ó. A foice, o caixão e o coração. Eles estavam brigados. Vocês sabem alguma coisa? Você teve uma discussão lá? Se vocês não sabem, o que vocês... Como é que é? O que os olhos não veem, o tarô vem em conta. Tô olhando aqui pra ver se eu acho água, que eu não esqueci de pegar água. O que vocês não veem e não sabem, o tarô vem aqui e fala pra vocês. Eu nunca vi coisa igual, mas o tarô vem e fala, as cartas falam. Vocês, às vezes, vêm nos canais e ficam assim. Ah, mas será que vai acontecer? Ah, mas será? Eu também era assim. Não vou falar que não. Eu, há anos, que sigo os canais, eu sigo vários canais, olho vários canais. E eu sempre ficava pensando assim, nossa, será que vai acontecer? Mas não acontece. Mas não é no nosso tempo, é no tempo da espiritualidade. Olha, eu não tô falando pra vocês que a Maia não para. Olha lá, ó. Não é no nosso tempo, é no tempo da espiritualidade. Vocês não sabiam? Vamos ficar lá, vamos lá. Aqui essa pessoa tinha uma outra pessoa. Um Zé Bossa tinha uma ratazana piolenta. Olha aqui. Tinha? Tem ainda. Há um tempo atrás tinha, porque eles brigaram e eles voltaram. Tá? Ó. O caixão. Recomeço. Reconciliação. O caixão me traz isso. Tá? Mas, aqui o que eu vejo, tá? Uma pessoa com vários contatinhos, ó. Não tem como não falar, olha aqui a criança. Tá? Com vários contatinhos. Agora, vocês sabem o que... Uma pessoa lenta, uma pessoa devagar. Agora, vamos lá. O que eu vejo aqui? Uma pessoa com vários contatinhos, mas essa pessoa vai tendo sexo virtual com essas pessoas, com esses contatinhos pela internet. Por quê? Se for ao vivo mesmo, o negócio não vai. Tá? O negócio não tá indo. Nem com o Zé Bostinho, nem com a ratazana piolenta. E se tiver algum encontro com alguém, o negócio não vai. É meia boca ali. Não vai. Não vai. Acaba não se satisfazendo, não satisfazendo o parceiro ou a parceira que tá junto. Não satisfaz. Por quê? Porque o negócio não vai. O negócio, ó, na hora. Você sabe que você tá ali, o negócio... É um balde de água fria, meus amores. Uma pessoa aqui que possa estar doente por suas próprias atitudes. Nós estamos lidando com o narcisista? Sim. Numa colheita de um espiritual? Sim. Por que que eu falo que narcisistas? Porque dependendo das cartas que vêm do lado. Tá? Ó. Aqui, o narcisista, uma colheita do espiritual, a criança. Uma pessoa sempre querendo se dar bem em cima de todas, mas uma pessoa que não tá legal. Uma pessoa que tá com crises de ansiedade, crise... Pode ser uma colheita do espiritual, um negócio... Vamos! Acorda! E o negócio não tá querendo acordar? Pode. Isso aqui pode ser uma justiça que tanto que vocês falam aí pra mim, mas Regiane, Navalha... Minha Rosa, eu não vejo justiça. A justiça possa estar aqui, ó. Não tem vucu-vucu. O negócio está broxando e a mulher não tem vontade. A mulher sempre com algum problema, ou então não tem a libido, tá ali sempre morrendo, não quer saber, sempre arrumando uma desculpa. O homem já não tem desculpa mesmo, né? O negócio não vai e acabou. Não tem como não achar Cristo pra levantar. Nem Jesus na causa aqui pra levantar. Por quê? Justiça do espiritual, meus amores. Justiça do espiritual. Ontem nós trabalhamos com o Xangô aqui. Xangô não falou que tava fazendo a justiça na vida de vocês? Eu trabalhei nos três vídeos ontem com o Xangô. E olha o Xangô ainda falando aqui hoje pra vocês. Tá? Navalha vem falando, justiça tá sendo feita pra sua vida aqui. Esse ser, essa ser de cruz de vocês aqui, não está conseguindo ter vucu-vucu. E é uma pessoa que ainda acha que está doente, tá? Você lembra que eu falei pra vocês? Ai, eu preciso arrumar um médico, eu preciso ver o que vai fazer, eu preciso saber o que tá acontecendo. Não sei se é próstata, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Não sei se a mulher precisa ir no ginecologista, preciso procurar alguém, preciso tomar um remédio pra ter uma libido. Não adianta. Faça o que você quiser fazer, seja ser de cruz de vocês. Não vai adiantar nada. Aqui é espiritual, colocando o dedinho dela, tá? Gratidão. Vamos lá. Tem vucu-vucu aqui? Não tem. Já tem a foice aqui pra vocês, tá? Falando que aqui não tem, tá? E sendo feita justiça aí na vida de vocês. Eita, olha aqui, ó. Vamos lá. Tá tendo vucu-vucu? Não. Tá tendo vucu-vucu lá? Com os amantes? Com o Zé Bostinha, a Rata Zana Pioleita, com os outros contatinhos? Não. Tá? E o Criador. Olha aqui, ó. Criador. Espiritualidade, colocando o dedinho lá, ó. Gratidão, universo. Fala! E o louco. Olha aqui. Uma pessoa na ansiedade dela, procurando alguma... O que eu preciso fazer? Nessa ansiedade, nessa loucura dela. Tá tomando a mente. Não sabe o que fazer. Sendo uma pessoa totalmente inconsequente. Tô olhando aqui atrás pra ver como ela tá fazendo. Olha isso aqui. Agora vocês sabem pra mim se a espiritualidade não fala, né? Gratidão. Eita, lelê, hein? Vamos lá. Deixa eu tirar o ponopono pra vocês aqui. Vamos ver se eu consigo fazer mais de um... mais de três vídeos hoje, tá? Tá muito difícil aqui, mas vamos tentar. Fazer vídeos curtinhos assim, porque aí é mais fácil, né, meus amores? Vamos ver se eu consigo. O golfinho. Vamos lá? O ponopono pra vocês. Haloikeia kamanava. Significa que não é o momento. Não é o momento. Alguma coisa que não é o momento. Tá? Se acalme. Segura a sua onda aí. Não é o momento de fazer alguma coisa agora. Não sei o que que é da sua situação. Golfinho. Olha aí, Emanjaque. Atua com a energia do amor incondicional. O golfinho é depositado da respiração no seu ritmo perfeito. É hora de reconhecer o que está reprimido e equilibrar luz e sombra. Emoção e razão. Dor e potencial para encontrar a energia do amor na vida plena. Eu sou o líder, honesto, honesta, na forma sábia manifestada na minha vida. Aceito o ritmo harmonioso e equilibrado da natureza. Eu sou alegre, puro e iluminado, iluminada para a expressão do amor incondicional da plena verdade. Gratidão, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. Vamos pro segundo montinho aqui de Santa Saracalha. Aqui foi vovó cigana. Gratidão, vovó cigana. Eita, aqui o negócio tá, né? Humildinho aqui. Tá fogo, hein, meus amores? Eita, lelê, hein? Vamos lá? Limpando as energias aqui. Gratidão. Vamos lá ver o que os orixás falam pra vocês junto com o oráculo da lua. Segundo montinho. Peraí, meus amores. Deixa eu ouvir o negócio aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho. É que se eu não fico colocando pra vocês ouvirem, eu vou passando e eu vou esquecendo. Olha, uma inscrita me mandou um feedback, tá? Por áudio, tá? De um depoimento dela. É outra essa. Tá, meus amores? Por isso que eu peço pra vocês. Mandem depoimentos pra mim, pra me colocar no canal aqui. Tá? Vocês vão ouvir. Porque eu adoro isso. Adoro. Oi, Regiane. Boa tarde. Eu já tinha dado um testemunho uma vez, que o seu programa também tava me ajudando muito. Peraí que tava... Oi, Regiane. Boa tarde. Eu já tinha dado um testemunho uma vez, que o seu programa também tava me ajudando muito. E hoje foi todinho pra mim a jogada da justiça de Paxangô. E assim, sabe? Eu depois que comecei a seguir os seus conselhos, de você falar pra fazer roupa no porno, de fazer o banho de anil, de fazer o divórcio energético, eu comecei a fazer, né? Porque eu não acreditava que eu sentia essa energia, né? Da pessoa. E aí, eu... Quanto mais eu sentia a energia da pessoa, mais me dava aquela angústia, aquela dor. que eu sentia a energia da pessoa, mais me dava aquela dor, que eu sentia a energia da pessoa, mais me dava aquela dor, que eu sentia a energia da pessoa, mais me dava aquela dor. E assim, a pessoa me pediu, usou eu de mal-fé, sabe? Quem se aproveitar me pediu pra eu fazer separação, aí eu peguei e fiz, aí se separaram. Aí eu pensei que ia ficar comigo, aí não ficou comigo. Aí, eu entrei nesse negócio do Tik Tok, aí quando eu fui ver, a pessoa já tava lá com outra pessoa, sabe? Aquilo me doeu muito a minha alma. Parece que, sabe, eu saí assim, eu fiquei sem chão. Mas sempre o seu programa me ajudando, sempre vocês me dando força. E eu sempre chamava a Navalha, sempre chamava Maria Rosa e pedia, eu falava pra elas, me ajuda, me dê força, porque eu não estou aguentando de tanta dor na minha alma. E, sabe, eu entreguei na mão da justiça divina. Mas é uma dor que eu acho que não tem nem como explicar. Mas esses dias, o que tá me ajudando é o Ho'oponopono, o divórcio energético. E esses dias que eu fiz, que eu tô no terceiro dia, eu comecei a ter uns sonhos estranhos, sabe? Eu não conseguia dar o perdão. Aí eu comecei a dar o perdão, mas só que parece que não desgruda, sabe? Aquela energia, aquele mal-estar, mas agora eu tô mais um pouquinho aliviada. Mas, graças a Deus, se não fosse vocês, eu acho que, sei lá, eu acho que eu teria feito alguma besteira com a minha vida. Tanto que eu pedi pra você colocar o meu nome nas orações do Reiki, e eu tô sentindo as energias boas, mas ainda o meu coração tá, sabe, assim, muito doído, doído mesmo. Mas eu tenho fé que, com certeza, eu vou sair dessa, eu já saí dessa. Mas o que eu mais quero na minha vida é essa justiça, porque a pessoa brincou com meus sentimentos, levou o meu dinheiro, o dinheiro que eu fiz empréstimo, tudo, eu fiquei com dó, eu peguei e fui e dei, e além disso, tudo, eu gastei dinheiro pra fazer as coisas pra pessoa. Isso foi uma ingratidão, isso foi falta de caráter, sabe? Mas eu entrego tudo na mão da justiça divina. Essa daí não vai falhar, não falha. E obrigado, Regiane, obrigado ao programa. Obrigado, Maria Rosa, obrigado, Navalho, por tudo. Gratidão. É, meus amores, essa daqui foi mais fundo. Essa daqui foi num divórcio energético. Quando eu falo pra vocês, vão, façam, façam as orações, façam divórcio energético, façam bioquineses, façam pra vocês terem a cura. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Por que não fazer? Porque vai demorar? Demora? Vai demorar do mesmo jeito, porque você não tem o controle da sua vida. Quem tem o controle da sua vida é a espiritualidade. Você não tem o controle da sua vida. Então, vai demorar? Vai, meus amores. Eu tô procurando a outra aqui. É, tantas que eu me perco aqui. Eu acho que não, não achei ela aqui, não. Acho que já, é muitas, é muitas pessoas que vêm e vai sair, tá aqui, ó. Olha, de domingo isso, tá? Foi domingo que ela falou que eu coloquei esse vídeo. Boa noite, Regiane. Tudo bem? Então, nossa tiragem de ontem... Ela mandou ontem pra mim, segunda. Você falou que não gosta de dar tempo, que não trabalha com o tempo. Mas, em até dois dias, o senhor de cruz ia ligar. Faz quase um mês que ele não me liga. Hoje de manhã ele me ligou, você acredita? Vocês ouviram? Eu não gosto de trabalhar com o tempo. Vocês sabem disso. Né? Não gosto de trabalhar com o tempo. Não gosto de dar o tempo. Porque eu acho que o tempo, quem dá, é a espiritualidade. Né? E... Mas, aí, a Navalha falou. Navalha, se Navalha falou, tá falado. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Isso foi no domingo, né? Que a Navalha falou que o senhor de cruz ia procurar vocês alguém. As pessoas aí, não sei quem é, tá? Porque são várias pessoas, é uma tiragem coletiva. Ela dava 48 horas pra pessoa procurar. E a pessoa procurou. Tá vendo? E ela já veio me dar o testemunho aqui. Pra vocês verem. Como a espiritualidade trabalha nesse canal. Gratidão. Vamos lá? Salve, salve, salve. Vamos ver aqui qual que é a energia do segundo gatinho, do Prata. Que vai falar com vocês hoje. Qual o Orixá? Gratidão. Só um minutinho, meus amores. Por isso que eu peço pra vocês mandarem pra mim, tá? Mandar os testemunhos de vocês, tá? Por áudio, tá? Mandar pra mim por áudio. Pra mim poder colocar aqui, tá? Pra vocês terem uma base mais ou menos do que acontece nesse canal. Porque até eu fico com medo. Eita! Gratidão. Vamos lá? Vamos ver qual o Orixá vai falar pra vocês aqui do gatinho Prata. E ontem a navalha tava atacada, né? De fazendo as revelações junto com o Xangô, né? Tava atacada. Vamos lá? Gratidão. Nã-nã-buroquê. Olha aqui. O que é que você vem trazendo de um passado que você tem que colocar um ponto final? Sabe o que eu vejo aqui? Medo. Medo de fechamento de ciclos. Medo de fechamento do passado. Vamos lá ver. Reserve um tempo para respirar. Eu acabei de falar que é um medo. Lembra o que eu falei? O medo. Reserve um tempo para respirar. Lua disseminadora. Reserve um tempo pra você. Reflita. O que é que tá te fazendo bem e o que tá te fazendo mal. Pede pra espiritualidade separar o joio do trigo. Porque tem um passado aqui que tá te fazendo mal. E você é um medo de continuar. Tudo na vida passa. Tudo. 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 E tudo é uma experiência em nossa vida. Nada é eterno. Nada é eterno. Tá? Tudo tem um começo, o meio e o fim. Nada é eterno. Nós não somos eternos. Dê uma chance pra você. Não tenha medo. Reserve um tempo pra você. Vai se cuidar. Vai se amar. Empoderamento. Amor próprio. E deixe esse passado pra trás. Siga a intuição. Siga a sua intuição. Nanã, burroquei pedindo aqui. Siga a sua intuição. Isso tá te fazendo mal? Tá. Tá te fazendo muito mal. Mas é como se cada vez que você pensasse nesse passado, você se chicoteasse. Vai lá. Vamos lá. Mais uma chicotada. Mas já não chega que você foi tão chicotada já? Por esse passado? E ainda você continua se chicotando? Deixe o passado pra trás. Continue a sua vida. Tire um tempo pra você. Gratidão, universo. Muitas pessoas aqui com problemas de ansiedade. Ansiedade, crises do pânico. Uma pessoa que deixou vocês assim. Respire. Respire fundo. E caminhe. Só você pode mudar a sua vida. Mais ninguém. Gratidão, universo. Vamos lá? Pense no ser acerto de cruz de vocês. Vamos lá? Fale o nome dele. Fale o nome dela. E traga essa pessoa aqui pra mesa. Vamos saber como é que tá o Vucu Vucu lá. O Vucu Vucu ali do primeiro montinho, meus amores. Ali é só cinco contra um, né? Acho que nem isso, tá? Ai, gratidão. Vamos lá. Ai, Regiane. Vamos lá. Pense nele. Pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome dele. Fale o nome dela. E vamos saber como é que tá o Vucu Vucu lá. Desse ser, essa ser de cruz de vocês. Pelo amor de Deus. Vamos lá? Gratidão, universo. Gratidão. Vamos lá de um arcano maior. Deixar aqui do ladinho. Ontem eu fiz isso, né? Não sei. Foi ontem, antes de ontem. Que eu acabei nem tirando a energia, né? Acho que foi da rival, né, meus amores? Se eu não me engano. Acho que foi de segunda, né? Não, hoje é terça, né? Nossa, tô totalmente perdida no tempo. Ah, não sei. Eu vi uns vídeos atrás aí que eu esqueci de tirar a energia. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que Santa Saracali fala. Santa Saracali, como é que tá o Vucu Vucu lá do ser, a ser de cruz deles? Eita. Ó. Bombeando. Vai indo. Vai indo. Vamos lá. As flores. Se eu tiver Vucu Vucu, é claro que eu vou falar pra vocês. E o anel, tá, meus amores? Olha. Devagar, quase parando. Tem um desequilíbrio aqui. Tá? Ó. Procurando sempre a felicidade numa aliança. Tá? Uma pessoa quer... Ó. Tá lá. Tá assim. Essa daqui, eu acho que quando deve fazer... Deve ter Vucu Vucu lá, deve sofrer de labirintite. Que é impossível. É tudo rodar, pá e caiu. Aí não faz mais porcaria nenhuma. Porque, olha, o negócio aqui tá fogo. Vamos lá? Vamos lá ver o que que fala aqui, Santa Saracali. Vamos lá. Aliança. A estrela. O cão. Nossa, espiritualidade já entrou aqui nessa aliança, tá? Vamos lá. Nossa, espiritualidade já entrou aqui nessa aliança. Nossa, espiritualidade já entrou aqui nessa aliança. Eita, cobra! Olha a cobra. O livro. Ixi, a cobra fica escondidinha, é? Tá com medo, é? A torre. A torre. Chicote. Vamos lá, deixa eu entender aqui, meus amores. Eu já vou falar pra vocês, tá? Carta. Vocês e o sofrimento. A foice. Vamos lá. Meus amores. Aqui, o que traz pra mim, tá? A aliança. O livro. Olha. Olha. Vamos lá. O livro. Vocês. Não importa o gênero. Tá? Homem, mulher e a cruz. Meus amores. Uma traição aqui. Escondendo alguém. Mas uma pessoa orgulhosa. Espiritualidade aqui. Tá? Uma carta. O amigo e a estrela. Espiritualidade aqui já. Tá? Mas uma pessoa que briga, manipula, ilude. Pela força aqui. Pela força aqui, eu não vejo essa pessoa conseguindo ter vucu-vucu lá com o Zé Bostinho e uma ratazana violenta. Por quê? Porque toda vez que essa pessoa vai fazer vucu-vucu com o Zé Bostinho e uma ratazana violenta, essa pessoa pensa em vocês. Ó. Traição energética. O que que é traição energética? A pessoa vai pra uma outra situação, mas leva vocês no pensamento. Meus amores, quando essa pessoa tá fazendo vucu-vucu lá, com o Zé Bostinho e a ser de cruz lá, não, o ser de cruz que vai ter vucu-vucu com o Zé Bostinho e a ratazana violenta, fica lá pensando, imaginando, lá no ato, né? Que olha, cadê vocês? Cadê a satisfação que ele tinha? Porque eu não vejo uma pessoa satisfeita aqui. Sabe o que que eu sinto aqui? O fodão, a fodona que tem que mostrar serviço na cama. Mas não tá mostrando serviço na cama aqui, meus amores? Nem ele, nem o ser, a ser de cruz e vocês. Não tá mostrando serviço aqui. Porque é uma pessoa, ó, manipuladora. Sabe aquela pessoa que finge ter alguma coisa? Mas é uma pessoa insatisfeita. Por quê? Porque na hora, pensem vocês aqui. Eita espiritualidade trabalhando. Ah, é? Não adianta. Uma pessoa que sonha com vocês, lembra de vocês, 24 por 48, mas não demonstra, se esconde. Uma pessoa que eu sinto aqui, que fica stalkeando a vida de vocês, perguntando por amigos, perguntando pra família, como vocês estão. Mas uma pessoa que não tá conseguindo ter o vucu-vucu aqui, não consegue. Vocês sabem quando é aquela rapidinha, vai, papum, chega, acabou, eu tenho que mostrar serviço? Por quê? Porque senão vai falar o quê? Que eu não sou o fodão, eu não sou a fodona? E olha o orgulho aqui. Eu tenho que ser o fodão e a fodona. Então, vamos lá, vamos fingir. Uma pessoa que finge aqui. Uma pessoa que muitas brigas aqui durante um ato sexual com o Zé Bostinho e a Ratazana Violenta. Por quê? Porque o negócio não vai. Não vai. E o Zé Bostinho e a Ratazana Violenta aqui já tá já capuga atrás da orelha. Por quê que o negócio não tá indo? Por quê? Será que tem alguma coisa? apesar que meus amores a cobra com chicote me traz uma magia. Quem de vocês fez magia não é pra todo mundo pro o ser a ser de cruz broxar. Você fez? Tá dando certo. Você tá perguntando aí se tá dando certo o que eu tô fazendo? Já tô te falando que tá dando certo. uma pessoa vivendo em sofrimento por quê? Porque o negócio não tá indo. Olha aqui, ó. A foice. Colheita do espiritual também. Mas, ó. Magia aqui também. Alguém fez alguma coisa aí que o negócio não ia. O negócio fica escondidinho lá. A cobrinha fica escondidinha lá, ó. Tá dando certo. A mulher cai na cama se esconde embaixo do dos lençóis lá, do edredom e fica. Ai, tô passando mal, tô com dor de cabeça, tô com desenteria. Tô com cólica. Desenteria é fogo, né? Vocês estão entendendo? Não tá tendo vulco-vulco aqui também. Só que aqui tem algumas aí, alguns aí que fez magia. E a sua magia está dando certo. Porque toda vez que vai ter relação lá, lembra de você. não tem como. Só magia, tá certa? Me manda aí o nome do pai de santo aí, porque olha, a magia de vocês tá ali, ó, pegando e pegando legal, tá? Muitas fizeram propósito aqui. E a gente sabe que eu sempre falo pra vocês que o propósito é melhor que uma macumba bem feita. Além de vocês não gastarem, é o propósito de vocês com a fé de vocês que dá certo, tá? Gratidão. Vamos ver a energia dele aqui. Ó, a amistosidade tá com alguém assim, a moralidade, olha aqui, ó, a pessoa lá, ó, o fodão e a fodona, voltando-se para dentro e eleita. O que que eu falei que tava se escondendo dentro da caverninha? Não falei? Ó lá, ó, sentadinho, quieto, dentro da caverninha, ó. Ó lá, só o ossinho, só o ossinho da rabiola, ó. Ó lá. Tá? Gratidão, universo. Fala! Fala! Uma pessoa que tá lá, ó. Não consigo, por quê? Porque eu fico pensando nela e nele. Olha aqui, ó. A divisão. Sabe? Porque é orgulho, precisa ser o fodão e a fodona, né? Gratidão, universo! Eita! Vamos lá, animal do poder de vocês hoje. Jesus amado, hein? Olha! Dois montinhos aqui sem... sem nada, né? Totalmente insatisfeitos aqui, né? Insatisfeitas. Bem feito, né? Porque tá os dois aqui com justiça espiritual, viu? Ó o Xangô já ainda continuando aqui falando ainda hoje, ó. Vamos lá. Um oponopono. Ka-va-i-va-i. Significa riqueza, abundância, atração de coisas boas. Siga sua intuição. Nanã. O cavalo, a energia do poder de vocês hoje, xamânica. Atua com a energia do poder verdadeiro e mobilidade livre. É hora de aprender a andar em novas direções. Do autopoderamento. Momento de fortalecer a comunicação e os relacionamentos. Compartilhar dons com os demais. Eu sou a compaixão, o amor, a segurança, a segurança desperta da liberdade do espírito agora. Eu sou a promessa de experiência com maturidade, a força, o poder do alto para mim e para todos os envolvidos do meu mundo. Gratidão, universo. Beijo, meus amores. Beijos. Até mais tarde. Vamos ver se consiga fazer uns quatro vídeos ainda, né? Uns quatro não, mas uns, né? Uns dois, três. É. Faz uns três vídeos, né? Vamos lá. Gratidão. Eita, lelê, hein? Ó, dois montinhos aqui, ó, meus amores. Ó, desse jeito, tá? Gratidão. Chegou aqui agora. Gostou do canal? Aproveita, já se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um gostei para mim, tá? para o crescimento do nosso canal, o reconhecimento do nosso... Peraí. O reconhecimento para o nosso canal, o agradecimento à nossa espiritualidade. Meus amores, compartilhem esses vídeos, tá? Esse canal, com outras pessoas que precisam de uma orientação, de uma ajuda, de um direcionamento, tá? Isso a gente é compartilhar o amor e a compaixão ao próximo, tá bom, meus amores? Gratidão. Deixem os pedidos de reiki e façam igual essa escrita fez aqui, meus amores. Deixem aqui pedidos de tema. Coloca os temas para mim, tá? Beijo, meus amores. Até mais tarde. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Axé.